Maria da Conceição, olha só, aqui é o comércio do Pepeto, o Pepeto é ele ali, tá? Dona Maria, realmente aqui, a senhora me contando aqui que essa rua antes, hoje tá no piso intertravado, né? As mulheres tão até jogando ali, queimado, mas antes aqui não tinha como nem caminhar direito, no verão e nem no inverno, né? É verdade. Como é que era aqui, verão ou inverno aqui? O verão era poeira, e ainda mais, eu tenho uma filha que é alérgica e asmática. E já pensou que eu tinha que esconder ela o tempo todo aqui, porque quando passava um carro a poeira vinha todinha pra dentro de casa. E ela não tinha vida, ela não tinha como brincar, porque era muita poeira. Pro comércio aqui também tinha que limpar tudo de manhã? Tudo, 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 era terrível. A gente limpava de manhã, de tarde, tava tudo sujo. E durante o inverno era a lama, como eu já falei, né? A lama prejudicava o mundo. Muitos prometeram e não cumpriram, né? Quer dizer que, como é que é, Pipetro? As gestões anteriores, né? Prometeram, mas não cumpriram, né? Disseram que faziam e não fez, né? E agora na gestão do Dr. Fábio Gentil, né? Tá sendo cumprindo esse projeto aí, a gente foi muito pior de ser, né? E me parece que vocês tiveram uma grande diferença aqui no comércio. Parece que as pessoas, dá pra frequentar até mais o comércio, né? De vocês, né? Exato, eu certeza. Aqui a pessoa vem com mais facilidade. Vem. E agora tem acesso, né? E até por gostar de ver a diferença do antes pra agora. Muitas pessoas vêm só pra contemplar isso aqui. Tem muita gente que vem só pra ver. Só pra ver, né? E fico valorizando. Como a rua de vocês tá linda. Isso aqui pra gente é maravilhoso. É lindo. Que legal. É lindo de ver. Muito bom. Muito obrigado, né? De nada. Tchau.